E sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e hoje vocês vão abrir comigo, nada mais nada menos que essa caixa branca aqui que chegou, cheia de perfumes importados e novidades pra vocês aqui da MAC Decants, né? Que vocês sabem que lá onde eu adquiro meus perfumes importados, né? Eles me enviam também pra mostrar pra vocês, pra fazer resenha aqui pro canal Mas lá vocês vão achar perfumes importados originais, com ótimo preço Então é só acessar aqui embaixo todos os links que eu vou deixar pra vocês Ela tem também canal aqui no YouTube, a Sassá, né? Super beijo O pessoal da MAC Decants aqui, eu vou deixar o site deles pra vocês Aqui tem de tudo um pouco, além de ter decantes, tem também perfumes importados, tá bom? Então se vocês tiverem alguma dúvida aqui nos perfumes que eu vou abrir e quiserem testar antes na pele, eles vendem os decantes, né? Que são pequenas fraçõezinhas dos perfumes importados originais que vocês podem testar antes na pele e isso é muito bom, tá? Porque a maioria dos perfumes aqui eu testo antes de eu pegar com ela Porque é claro que se não, né? Já foi só chegar perfume aqui que a gente não gosta E se bem que tem alguns aqui que eu quero testar junto com vocês aqui Vou dar minhas primeiras impressões, né? Como eu sempre faço Então já deixa seu joinha e também se inscrevam aqui embaixo É pra vocês não perderem nenhum vídeo primeira mão Que sempre tem novidade pra vocês aqui no nosso canal Flávia Amor, tá? Então ó, eu vou começar a abrir aqui Aí ó É só sujeira já que eu já estou fazendo Mas olha só, já tô vendo aqui bastante plásticos bolhas Todos vêm bem embalados, tá pessoal? Vamos abrir esse aqui primeiro Vamos abrir esse aqui primeiro Deixa eu arrumar meu cabelo aqui Ah, esse aqui deve ser decante Eu acho, né? Olha só que mini caixinha fofa Agora eles estão fazendo essas caixinhas personalizadas Eu acho bem bacana, né? Que tem todos os desenhinhos aqui de perfumes Dá até pra você colocar de enfeite, né? Umas caixinhas dessas assim Olha, vem um outro saquinho aqui dourado, ó Olha que bacana, pessoal Olha o carinho que a Maqui Decantes tem com a gente, né? Eles sempre mandam mimos também pra vocês E vocês que compram lá com eles Eles sempre mandam mimos Aqui eles me enviaram decantes Vários decantes que daqui a pouco eu vou mostrar de pertinho E aqui um decante maior, ó Eles me mandaram o decante do Fantasy Glitter Que eu tô super curiosa E do grandão ainda Acho que isso aqui deve ter 10ml, viu? Tem decantes de todos os tamanhos lá no site, viu? Eu vou mostrar de pertinho Esse aqui é o decante de 10ml do Fantasy Glitter Vem com um borrifadorzinho Dá pra vocês testarem à vontade Dá pra usar bastante aqui, hein? Nossa, tá bem cheiroso E aqui vem vários decantes Ó, eles colocam nas sacolinhas, meio bonitinha, né? Vários decantes aqui Tem de 5ml, que é esse aqui Tem de 2,5, que é esse aqui Tem de 1ml também, viu? Mas de 1ml não tem borrifador, tá? Ó, vários tamanhos aqui, ó E vários outros aqui, pessoal Me peçam aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos De perfumaria de nicho, né? Porque os perfumes da Montale são perfumes caros de nicho Porém, dá pra vocês terem aqui, ó Essas pequenas raridades Esses pequenos tesouros aí em forma de decante Sem gastar muito, né? Isso é muito bom Então na MAC Decantes vocês vão achar também decantes de nicho lá, viu? Tanto Montale como Creed Como outras linhas também de Omalone Que são linhas bem caras Pra vocês apostarem alto aí num frasco, né? Então comprem decantes, viu? E esse do Fantasy aqui eu vou testar aqui junto com vocês Aí se vocês quiserem a resenha também Eu posso fazer esse decante, né? Se bem que eu queria ter o frasquinho Mas vamos ver, se eu gostar, né? Deixa eu borrifar aqui Olha, de início eu achei ele Nada demais Bem parecido com os outros Fantasy Mas só que eu achei ele um pouquinho mais frutado Bastante nectarina aqui Eu confesso que eu tava achando que ele seria mais amadeirado Mais intenso, né? Porque eu vi algumas notas de údio no fundo Mas não, viu? Achei ele totalmente... Mais o mesmo, né? Achei muita coisa não É, ó É, não sei Vou ver, vamos ver Tem sim, tipo, o DNA do Fantasy normal Aquele rosinha Mas eu achei ele mais feira, sabe? Cheiro de frutas de feira, assim Não sei explicar Aí tá vendo como é bom testar no decante? Decantes sempre salvam, né? Me conta aqui embaixo Se o decante já te salvou Que eu sei que muitas pessoas que compraram decantes Falaram assim depois Falaram assim, ainda bem que eu comprei o decante daquele perfume Porque quase que eu gasto 500 reais, mil reais Num perfume que iria ficar encostado, né? Agora vamos ao próximo aqui Olha, eles mandaram os mimos Ó, é isso que eu falei que é o mimo deles, pessoal Eles mandam lápis Às vezes eles mandam lápis lá, tá? Às vezes eles mandam chaveiros Mas são todos aleatórios, viu? Não são iguais É pra todo mundo Mesmo porque acaba o estoque Eles mandam outro desenho Outras coisinhas, né? Outros perfumes em forma de chaveiro Esse aqui é o lápis, ó Que tem os desenhinhos Eu vou mostrar de perto pra vocês, né? Olha só que charminho esses lápis Com desenho de perfume, né? Tem gente que coleciona lápis, pessoal É bem bacana saber disso, né? Chaveirinho do Aura Mugler Bem legal Daqui a pouco eu vou fazer também A coleção de chaveiros, né? Que eu já tenho o do Creed, tenho o do Lavi E mandaram também a borracha, ó Tem uns perfuminhos desenhados aqui Tá bom? Você sabia pra que eu uso borracha? Muitas vezes quando eu vejo que a caixa tem alguns pretinhos, né? Ou então suja Eu vou lá e passo a borracha e apaga, viu? É muito mais prático e rápido, né? A gente sabe, né? Que agora a gente tá na época de... De coronavírus, né? Que negócio aí que tá muito perigoso Então é sempre bom vocês passarem álcool na mão Depois passar na caixa E não passar o álcool direto na caixa, viu? Porque algumas caixas podem danificar, viu? E se tiver algum pretinho, borracha nelas Bem bacana também Então agora você já sabe pra que eu uso borracha aqui também, né? Vamos ao próximo aqui Olha que bacana E por falar aí em pandemia, né? Eles mandaram aqui uma máscara também Agora tá tendo máscara no site Isso que ela falou pra mim, tá? Agora você que quer ter uma máscara personalizada Com seus perfumes Você vai ter, ó Aí vocês escolhem, né? Qual que é o desenho que vocês querem Olha lá, ó Só que tem que olhar no site, viu? Porque às vezes não tá disponível todos os modelos Mas corram que é por tempo limitado Essas máscaras aqui, viu? Ó Tem que usar assim, ó Em cima do nariz um pouco, né? E aí vocês acertam aqui Olha que bacana, hein? Ninguém vai saber que eu gosto de perfume na rua, né? Que legal Deixa eu ver se ficou certo Não tô nem vendo aqui Mas acho que ficou, né? Olha que legal Bem bacana Eu vou mostrar Eu vou mostrar de pertinho pra vocês a máscara Olha só que legal essa máscara aqui, pessoal Cheinha de perfumes desenhados Bem minha cara, né? Agora vamos ao próximo Ah, esse perfume aqui eu tava mega curiosa Que eu vi que esse perfume tava bem caro aí uma época Depois baixou um pouco o preço Eu vi algumas pessoas elogiando muito Outras pessoas odiando também, né? Mas vocês sabem que... Olha só qual que é, ó Vocês sabem que Prada é Prada, né? Esse é o Prada Candy Night Olha só Ainda bem que agora eu vou poder dar minhas primeiras impressões E se vocês quiserem eu faço resenha, viu? Ó, Prada Candy Night Deixa eu cortar o celofane aqui Prontinho, acabei de cortar... Prontinho, acabei de cortar o celofane, né? Que pra quem não sabe eu deixo aqui esse plásticozinho que vem no perfume É porque às vezes eu gosto de ficar limpando as caixas E aí fica muito mais prático, tá bom? Só pra exemplificar aqui Olha, que bonito esse frasco Que lindo, hein? Será que também a fragrância é bonita, né? Já gostei da apresentação Prada é Prada, né? Prada tem um precinho assim Um pouquinho, né? Meio... Né? Mas... Aproveitem no site da Maquia Decantes Que os preços estão ótimos, né? E se não tiver no site, ó Corre no WhatsApp Que lá tem Lá eles conseguem pra vocês Tudo que vocês quiserem Se bem que eu passei o Fantasy aqui, né? Peraí que eu vou Passar nesse outro braço Que eu tô mega curiosa E vocês também, né? Nossa, que perfume Amadeirado masculino Acho que é por isso que algumas meninas não gostaram dele, viu? Porque ele não tem muita coisa do... Do tradicional Que é puro caramelo Com um toque bem atalcado, né? De beijoim Esse aqui já não Esse aqui me lembrou um perfume de nicho até, viu? Eu vou mostrar de perto pra vocês Caramba! Que diferente Ó, esse aqui é o Prada Candy Night Bem night mesmo, né? Ó, e esse aqui é a caixa dele Ó, que bonito, né? Um dos frascos mais bonitos E noturnos, né? Olha, confesso pra vocês Que eu estava esperando um perfume puro cacau Puro chocolate, né? Que eu ouvi falar que tem cacau nas notas E tem, né? Mas É, dá pra sentir agora Agora tá dando pra sentir É tipo um cacau bem intenso Sabe aquele cacau puro mesmo? Aquele sem açúcar? Acho que quem faz doce sabe, né? Acho que eles vendem... Acho que até hoje vende cacau em pó Sabe aquele cacau em pó mesmo? Bem amargo? É o cheiro desse... Desse Prada Candy aqui Prada Candy Night, viu? Eu vou deixar os nomes passando aí pra vocês, né? Ó, bem bacana Agora ele evoluindo Eu tô gostando mais, viu? Porque ele tá evoluindo rápido aqui Eu borrifei e ele saiu bem amadeirado Bem masculino Agora parece que tá ficando melhor Mas, ó, me peçam resenha Se vocês quiserem aí Que eu farei com todo prazer, viu? Diferente Eu gosto de perfume assim, sabe? Diferente Porque eu tenho muito, muito, muita coisa Sabe? Eu já testei muitos perfumes Então, pra mim Quanto mais diferente Mas o diferente que eu falo É um diferente gostoso, viu? Nada de diferente muito ruim, não Não gosto Quem gosta, né? O próximo vamos ver aqui Ah, nossa Caramba Olha, uma caixinha do Issei Puri Leal de Issei Puri Issei Miyake Você sabe que eu amo, né? Aquele Puri Nectar de Issei Miyake Esse aqui é o Leal de Issei Puri Caramba 10ml Ela falou Vamos mandar uns perfumes miniaturas, né? Caramba Eu não sabia que essa miniatura ia ser tão grande assim E por falar nisso Agora tem também perfumes miniaturas Lá no site da Maquia Decantes Viu, pessoal? Quem quiser miniaturas Agora pode achar no site Se você não achar no site Manda um WhatsApp pra eles, tá bom? Então, olha que bacana Olha que bonitinho Nossa Isso assim é uma miniatura, hein? Parece um perfume de 30ml Vou mostrar de pertinho aí Isso aqui é a caixinha do Leal de Issei Puri Que eu não conheço ainda, né? Olha só que bonitinho E tem 10ml, ó Parece um perfuminho de 30ml, na verdade Nem parece uma miniatura Show de bola Gostei, viu? Nossa Deixa eu até borrifar aqui pra mim Sentir o cheirinho Borrifar Aqui em cima Bom que tem até borrifador Isso aqui é bacana Bem almiscarado, viu? Lembrou Vagamente os perfumes Narciso Rodrigues Narciso For Her Ou de Toilet Então se você curte perfumes assim, ó Esse Puri aqui do Leal de Issei Faz esse estilo, viu? Bem puro, né? Agora vamos ao próximo Olha, tem uma caixinha aqui pequena O que será que tem aqui, hein? O que será que é isso aqui, ó? Uma caixa aqui Toda cinza Ah, que bacana Ah, olha só que legal, ó Aqui tem uma bandejinha Pra pôr as miniaturas Vamos lá, quer ver? Ó, agora tem também bandejinhas Não são muito grandes, viu, pessoal? Olha que linda essa bandejinha aqui Pra colocar miniaturas Né, ó Nossa, vai ficar bem bonito aqui Onde eu gravo vídeos Essa bandejinha aqui, ó Toda em rose gold Bem minha cara, né? Vou mostrar de pertinho aí pra vocês Olha que lindo Ó, e aí vocês colocam as miniaturas aqui em cima Bem bacana, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma miniatura Ó, eu coloquei algumas miniaturinhas aqui, ó Pra vocês terem ideia de como pode ficar Tá vendo? Cabe bastante, viu? Aqui tem três, ó Mas acho que cabe umas dez aqui Mais ou menos, tá? É, cabe umas dez mais ou menos Ó, fica bem bonitinho Eu não sei se tem outros tamanhos lá no site Mas dá uma olhadinha lá que deve ter, viu? Deixei aqui atrás por enquanto Então agora vamos abrir os próximos aqui Ó, veio uma caixinha personalizada Que deve ter uns perfumes aqui bem legais Que eu tô sentindo que tá pesadinho Então bora abrir Nossa, eu vou começar com esse aqui primeiro Deixa eu tirar do plástico bolhas Ó, esse aqui eu tinha uma versão de 30ml Eu gostei tanto Que daí eu vi que na máquina de cantos Tinha os tamanhos maiores Porque tá difícil de achar, viu? Esse aqui que é uma versão A la folie do Lanuit Tresor Tá, esse aqui é o a la folie dos Lanuit Tresor Que é aquele perfume daquele diamante, né? Maravilhoso, que eu amo Eu vou abrir aqui, vou cortar o celofane Ó, prontinho Agora bora abrir Que essa versão aqui, a la folie É a que eu mais gosto aí até agora, né? Ainda não testei aquela nude, tá? Mas tô bem curiosa Mas por enquanto a la folie é a que eu mais gosto Porque tem um toque bem abaunilhado no fundo, sabe? Com noz moscada Então esse aqui não vai ser minhas primeiras impressões Porque eu já conheço, tá? Mas eu amo esse perfume Queria ter um frasco de 50ml mesmo Porque acho que o maior deles é muita coisa, né? Tá bom de 50 Ó, olha que bonito esse frasco, gente Então me peçam aqui embaixo se vocês quiserem Que isso aqui eu não fiz desenho, não sei porquê Hum, que gostoso Nossa, esse aqui tem uma baunilha daquela, sabe? Uma baunilha levemente temperada com noz moscada Nossa, amo, amo Esse perfume aqui eu lembro que quando eu fui na Cefra uma vez Eu fui testar ele, né? E quando eu vi não tinha mais nenhuma venda Tinha esse esgotado, sabe? Só ficou o tester lá e ainda no finalzinho De tanto que o pessoal amou Esse e aquele Valentina Poudré na época Acho que faz uns dois anos Dois anos atrás Nossa, que gostoso Aqui é o frasco diamante Aí o frasco joia Da versão La Folie Que diferente da tradicional Vem com esse daqui, tá? Com esse detalhe aqui Que não é a flor, né? Vem escrito o nome aqui Bem bacana Vamos ao próximo Ah, Mijor Aqui não é uma Mijor, né? Mijor ou de toalé Agora tem um frascão aqui com 100ml Pra chamar de meu Porque de todos os Mijor Até agora Esse aqui foi o que eu mais gostei, viu? Me peçam aí se vocês querem resenha dele Porque eu fiz a do Blooming Bouquet Que já vai ao ar Em breve E depois eu faço desse aqui também Se vocês quiserem também Eu comparo pra vocês, tá? Bom, abri aqui Nossa, de todos os Mijores Até agora Esse é o Favorito Que é o Eau de toalé Porque a versão Eau de parfum Como ela tá reformulada Ela tá muito doce E esse aqui Tá mais equilibrado, viu? Por ser o de toalé Ele tá docinho Também não tá igual Aquela primeira versão Né? Que tava mais Meio Coco Mademoiselle Sabe? Você sentia Ele mais chipe Antigamente Agora tá mais docinho E esse aqui Eau de toalé É muito gostoso Me faça aqui, ó Nossa, que gostoso Nossa Ó, você que queria O Miss Dior Não muito forte Não muito intenso Mas que fique Se exala bem também Bem legal Ó, esse aqui Muito gostoso, viu? Esse aqui é o Novo Miss Dior Esse frasco é lindo, né? Bem bacana Eu acho legal Aqui a bundinha, né? Com esses detalhes aí Do Miss Dior Ele não ficou tão doce, viu? Igual a versão eau de parfum Que o eau de toalé É mais usável, eu acho Na minha opinião Ó, Miss Dior Ou de toalé Vamos ao próximo Ó, esse aqui é do Gubos Descente Esse aqui eu tô mega curiosa Eu lembro quando Esse perfume lançou Eu tava lá em Nova York Se eu não me engano Daí eu vi lá Um mostrador dele E aí eu testei na hora E gostei bastante Agora Mas eu quero testar de novo aqui Com calma Aqui com vocês, né? Deixa eu abrir aqui Mas me peçam aí a resenha Se vocês quiserem também Que eu vi que quase não saiu resenha Desse Hugo Boss Olha que bonito esse frasco, né? Os perfumes do Hugo Boss Eu gosto bastante Pelo menos eu tenho um ali Que é amêndoas maravilhosas Que eu já senti Que é o Hugo Boss Puripop Que foi descontinuado Esse aqui, ó Eu adoro esse E também o Mavi Que é o Mavi também, né? Que é aquele rosinha Que tá lá no fundo E esse aqui Eu ainda não testei Assim com calma Eu testei aquele dia Na correria Quando eu tava viajando, né? Olha só que frasco bonito Né? Do Hugo Boss Essa tampa aqui Fez todo O contraste, né? Olha só a caixinha Tudo nude aqui Tá Nós vamos ver se o perfume É nude também, né? Ah não Aqui eu borrifei o O de Tualé Peraí Vou borrifar Não sei nem onde eu borrifo mais Aí você deve estar falando Ah, mas pega uma fita Mas na fita não fica igual na pele Gosto de borrifar na pele Ele tem a saída bem fresca Eu tenho um toque de pêssego aqui Alguma fruta Nesse estilo Mas ele é bem fresco E elegante, tá? Não é aquele fresco, frutado Chato, não Ele é muito elegante Mas claro, né? Só minhas primeiras impressões A saída não é nada Tem que esperar evoluir na pele, né? Se bem que a saída Às vezes é tudo A gente gosta da saída do perfume Acha bem gostosa Depois evolui na pele E você já não gosta Por isso que é sempre bom testar Tá bom? Mas de início Eu já gostei bastante desse aqui Bem fresquinho Bem dia a dia Na primeira borrifada Já deu pra perceber Tá bom? E ele tem algo aqui Que tá me lembrando Meio algo de limpeza Acho que deve ser muito almíscra Que deve ter no fundo desse perfume E por último aqui Tem umas duas miniaturas Que eu já estou vendo, né? Pra encher minha bandejinha Que eu tô precisando Depois eu vou dar uma conferidinha No site pra ver O que tem de miniaturas lá Pra encher a bandeja Ó, ela mandou esse aqui Do C8 Leo Que vem até na caixinha Tipo igual perfume mesmo Ó, vem na caixinha Vem a miniaturinha Olha que bonitinha a miniaturinha Bem parecida, né? Que perfume mesmo Que perfume mesmo grandão Full size E a outra miniatura aqui Ups É do John Paul Classic De John Paul Gaultier Ó Que em vez de vir a latinha Vem a caixinha Deveria vir a latinha Mas tá bom A caixinha, né? A gente nem deixa as caixinhas A gente tira Dá pra mostrar a miniaturinha Ó, que bonitinho Vem o mini John Paul aqui O mini Classic Olha que bonitinho, ó Vem o mini corpinho aqui O mini Classic Bem legal, né? Aqui ficou mais claro, né? Então agora eu vou colocar Essas duas aqui Na bandejinha Pronto, agora ó Mais duas Aqui na bandejinha Ó Aí, ó Já tá crescendo aqui A família de miniaturas É bem bacana, né? Aí é bem bacana, né? Ó Pra pôr de enfeite Fica lindo, lindo Você achou? Gostou da bandejinha? Bem bonito, né? Achei que ia ser bem grandona Mas é, até que tá bom o tamanho Senão não ia saber Onde eu ia enfiar, né? Uma bandeja grande aqui Ó Deixa eu pôr aqui Então é isso Fico por aqui com esse vídeo Me peçam aqui embaixo Quais os perfumes Que vocês querem ver A resenha primeiro, tá? Que daí eu passo na frente E se vocês quiserem Comprar qualquer Coisa que vocês viram Aqui nesse vídeo Perfume Decantes Miniaturas Bandejas Máscara também Pro Pro Covid É só Entrar aqui embaixo Aqui na descrição do vídeo Tem os links Do site da Máquina Decantes Do Instagram deles Aqui embaixo Aqui na descrição do vídeo Vocês vão achar Todos os links Da Máquina Decantes Tá bom? Então ó Eu fico por aqui Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye, bye